Eu estou aqui com o Renato Ota, da Zilabeg, certo, Renato? Nós vamos conversar mais um pouco sobre o seno Destaque Inovação, que está sendo uma das grandes novidades, um dos grandes, vai ser redundante, nos grandes destaques dessa febrava de 2023, em que o seno agraciou mais de 70 produtos, produtos de alta tecnologia, produtos que proporcionam grande eficiência energética, e a Zilabeg emplacou, vamos dizer assim, três desses produtos, certo? E a Zilabeg tem uma tradição de eficiência energética. Com certeza. Então, em primeiro lugar, Renato, eu gostaria que você me falasse um pouco, situasse um pouco a Zilabeg nesse universo da eficiência energética. Me falasse também o que isso significa, esses prêmios significam para a própria Zilabeg na sua relação com o mercado brasileiro. E, finalmente, me explicasse um pouquinho do que é que cada um deles proporciona aos usuários. Aliás, enquanto o Renato está falando, nós temos aqui na tela, na tela, um dos produtos que está girando em looping. Renato, por favor. Boa tarde, Ronaldo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você e toda a equipe que organizou essa feira e que organizou esse excelente trabalho e projeto de inovação. E eu acredito que é muito válido. Nós temos hoje uma necessidade de fomentar novas tecnologias para o Brasil também ser um player ali importante no cenário mundial. Então, primeiramente, agradeço a você e a todos e é um prazer estar representando a Zilabeg nesse projeto. Nós agradecemos vocês. Para a sua primeira pergunta, qual que é a importância, o que significa esse selo para nós? Na verdade, ele vem para reafirmar o que a empresa tem feito de bom e de positivo no mercado. Ganhar esse selo, receber esse selo e, dentre tantas empresas e competição, digamos assim, nós conseguimos emplacar três produtos inovadores no selo de inovação e vem para reafirmar que estamos no caminho correto. Historicamente, Ronaldo, desde 1910, o Sr. Zil foi um precursor de um produto. Então, a nossa empresa nasceu pautada na inovação. O Sr. Zil, em 1910, ele começou o projeto que foi o desenvolvimento do primeiro motor de rotor externo, fabricado a princípio na Alemanha, que é o que vocês veem na foto ali e talvez na tela também. E, posteriormente, obviamente, foram avançando as tecnologias e chegamos em ventiladores industriais altamente tecnológicos. Então, nós somos gratos ao Sr. Zil e, hoje, no Brasil, distribuímos, apoiamos a aplicação desses produtos no mercado de HVAC. Certo. E diz para mim um pouco as características desses produtos que foram agraciados. Certo. Tá legal. Ronaldo, o primeiro produto, eu começaria com o que vocês têm ali em mãos, de maneira mais ilustrativa. O que vocês veem é um ventilador axial, certo, com motor eletrônico. É um motor eletronicamente comutado, ou seja, ele já tem a parte de controle de velocidade integrado. E a grande inovação que a gente colocou foi justamente o difusor de ar de segunda geração que a gente colocou. Essa é a segunda geração do produto sendo disponibilizado no mercado. E a vantagem é toda a questão aerodinâmica. Pode parecer pouco, mas o investimento hoje da empresa, em termos de pesquisa e desenvolvimento, é em torno de 6%. Ou seja, anualmente, todo o faturamento da Z-O-Bag, nós alocamos 6% para pesquisa e desenvolvimento, para os mais de 300 engenheiros que estão trabalhando full time ali nessa posição. E o resultado são produtos como esse, certo? Esse produto, por exemplo, a inovação são o Z-Aplu de segunda geração, que é a estrutura difusora, que é essa estrutura externa que vocês veem. A grande função dele é fazer com que o ar saia o mais rotacional possível para a gente transformar essa pressão estática em uma pressão dinâmica, certo? E aí você conseguir melhorar a eficiência do equipamento, certo? Algumas questões de proteção, de resistência à corrosão também já são naturais ao equipamento. E a grande vantagem é que, ao fazer o ar sair rotacional, você consegue uma maior flecha de ar, um menor nível de ruído e um menor nível de vibração, certo? E para equipamentos tão tecnológicos como o nosso, qualquer 1% ou 2% ou até mesmo 3% que você consegue dê vantagem nesse tipo de equipamento, que é um equipamento, voltando ali para os experts em consumo de energia, ele é um equipamento que normalmente opera 24 horas por dia, 360 basicamente quase dias no ano, né? Tirando os 5 ali do ano para fazer alguma manutenção, ele opera de maneira ininterrupta. Ou seja, a eficiência energética desse equipamento, ela é muito importante, certo? E aí eu coloco o segundo, que infelizmente a gente não colocou, é o que nós chamamos do barriga da baleia jubarte, né? É o mimetismo biônico dos ventiladores centrífugos, né? Nós buscamos em nossos produtos o que a natureza faz bem e agregamos aos nossos equipamentos. O design que a natureza proporciona, vocês... Nós agregamos aos nossos equipamentos e justamente buscando aqueles pontos que eu coloquei. Menor nível de ruído, menor vibração, maior alcance e com certeza menor consumo de energia, certo? Não sei como é que está o meu tempo, mas o terceiro que eu colocaria, né? E o que a gente chegou a ganhar esse selo, e convido todos a entrarem em contato com a Z-A-Bag para conhecer um pouco mais, é o nosso produto chamado Z-A-Blue Galaxy, que na verdade é pegar esse motor, que já é um motor altamente tecnológico, e disponibilizar todos os seus dados internos de operação, ou seja, dados como consumo de energia, especificamente falando que é um dos temas, tempo de operação, vibração, todos os dados inerentes à operação do motor, nós disponibilizamos hoje uma plataforma na nuvem capaz de coletar esses dados e entregar de forma inteligente algum relatório ou até mesmo alarmes para você ter uma manutenção preditiva, corretiva e preventiva muito mais eficiente. É um pouco do que a gente tem trabalhado. Renato, as pessoas que estão visitando a Febrava podem conferir esses três produtos no stand da Z-A-Bag. Qual que é o número do stand da Z-A-Bag? Nós estamos na... deixa eu verificar aqui... Acreditamos na rua... na rua B, stand 52. B, 52. Rua B, 52. E mais uma coisa, onde as pessoas também podem buscar informações sobre esses e os demais produtos da Z-A-Bag? Bom, o primeiro canal que eu colocaria é o próprio site da Z-A-Bag. Se vocês colocarem no Google ali Z-A-Bag do Brasil, vocês já vão estar em contato ali, uma busca rápida, conseguem achar os nossos contatos. Porém, possivelmente, vamos disponibilizar o meu contato pessoal e o meu e-mail e o meu telefone para a gente disponibilizar para qualquer um que tenha interesse ou veja um potencial de parceria, de projetos em sua instalação, seja você um cliente final ou um fabricante de equipamentos, para a gente, em conjunto ali, construir um mercado, construir um meio de se fazer projetos de maneira confiável, honesta e com produtos ali de cada vez melhor qualidade. Muito obrigado, Renato, e tenha uma boa feira. Eu que agradeço a todos e uma boa feira a todos. Obrigado, Renato.